Às vezes é preciso atravessar a escuridão para achar a luz. Aprece-se, Dina, antes que seja tarde. Os termos são turbulentos, mas agora temos que nos unir. Mas os clãs querem que eu use uma contra-traca. Eles querem que eu seja um herói. Tão horrível assim? Queimamos as aldeias e matamos o gado dos habitantes. Essa é uma boa estratégia. Apenas um jovem príncipe pode conectar as Terras Baixas e as aldas. Você foi preso em nome do príncipe. Fuja! Baseado no best-seller de Lenny Carverbal. Bem-vindos a Sadisburg. Se tentarem escapar, viram comida de cobra. Só Dina pode salvar o irmão. As habilidades dela não são suficientes. Agora deixe ela em paz. Ela não tem os seus talentos. Não, Dina. É muito perigoso. Davin, Nico precisam da minha ajuda. SESUAN! Pode entrar em Sadisburg? Vou te ensinar como você pode chegar ao castelo. Você não pode confiar naquele homem. O que ele iria fazer é te ensinar a perigosa e falsa magia dos mestres negros. Prometa que nunca vai usar. Eu sou o seu pai, Dina. O evento cinematográfico do ano. A sua evidência não é suficiente para salvar seu irmão e Nicodemus. Tem que usar a força. Não preciso de você. Eu não vou aprender a sua maldita magia negra. Nicodemus! Os tempos são turbulentos. Temos que nos unir. A bruxa vidente. Por que só procura por mim agora? Procurei por você a vida toda. O dom da serpente. É hora de aprender a usar o dom da serpente.